Oi meninas, tudo bem? Então, hoje a gente trouxe um vídeo pra vocês que eu amo fazer e eu sei que vocês gostam muito de assistir, que é vídeo de recebidos da China, gente, ai E eu tô aqui, ó, gente, com dois sacos, olha isso aqui, olha o outro Tô com dois pacotões aqui, que eu recebi lá das lojas Arte Então se você quiser conferir tudo que tem aqui dentro, desses dois sacões, ó Bom, é só você continuar assistindo esse vídeo, é só você continuar assistindo esse vídeo e vamos lá começar E eu já vou começar com o sacão maior, gigante, gente, tem muita coisa legal aqui Lembrando, gente, que a Zafa é uma loja que sempre me manda coisas E é uma loja super, super confiável, que as coisas chegam em um mês, no máximo dois meses E os produtos são de super, super qualidade Já tem outros vídeos aqui no canal mostrando outras coisas, se você quiser ver, eu vou deixar os links aqui em cima pra vocês passando E além da qualidade perfeita, gente, eles enviam tudo, tudo muito bem embaladinhos, eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas os links de todos os produtos que eu mostrar aqui vão estar aqui abaixo no box, tá bom? É só você clicar no link que vai direto pro site lá, direto pra peça, pra você ver e tal, quanto custa Tudo certinho, porque eu não vou deixar nesse vídeo aqui, porque os preços mudam, sabe? Alteram Às vezes entra na promoção, então eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar e lá vai direto pro site Tem o preço, tem tudo certinho lá, tá bom? Então, gente, vamos lá, vou começar a mostrar tudo pra vocês aqui E, gente, vem tão bem embalado Olha isso daqui, ó É lógico que tá embalado assim dentro, porque eu já abri pra olhar Mas vem tudo dobradinho, lindo, né? E, ó, vem tudo assim, saquinho individual, cada peça de roupa E vem escrito aqui embaixo assim, ó Zafo, tá vendo? E são saquinhos que você pode até guardar depois, ó Tem aqueles fechinhos que eu amo Pra poder organizar as coisas, até pra viajar é bom organizar a luz com esses saquinhos, ó E aqui, gente, tem a primeira peça, ó Vem muito, muito bem organizado E aqui, gente, vem até o tamanho que eu pedi, foi tamanho XL, tá bom? Que é, nada mais, nada menos, gente Que eu morri quando chegou, porque eu fiquei apaixonada Que é, gente, um moletom Olha isso aqui, esse moletom rosinha E, ó, na frente tá escrito I am Unicorn Eu vou tentar deixar a foto do site ou minha aqui pra vocês do ladinho, tá? E ele é assim, ó, I am Unicorn Tem a manga compridinha, ó Com punhozinho Aqui em cima, gente, tem o capuz Deixa eu mostrar isso pra vocês Ó o capuz E aí, gente, tem o chifrinho do unicórnio E as orelhinhas Ah, não, gente, sério Deixa eu tentar enfiar aqui pra vocês verem Ai, meu Deus Pera, eu vou deixar aí do lado a foto pra vocês verem melhor, tá bom? Mas, gente, tem orelhinhas A touca e o chifre do unicórnio Olha isso Ah, não, sério Quando eu vi isso daqui lá Eu pirei, gente, ó E ele é bem feitinho Aqui embaixo tem um punho Tem um lugar Tem um bolso, ó Que eu adoro colocar a mão aqui dentro Assim, ficar quentinha E tem essa fitinha que você pode amarrar, ó Também E esse daqui não é daqueles moletons bem grosso, não Vocês estão vendo? Ele é mais fininho Pra um frio, assim, mais tranquilo Que eu amo, gente E eu amei o tecido quando chegou É super, super gostosinho Parece um algodão Bem macinho, sabe? Ai, apaixonada, gente Amei O moletom vai estar aqui abaixo pra vocês Se eu não me engano tem outras cores Eu acho que tem preto também, tá bom? Mas eu escolhi o rosinho Porque eu achei muito, muito fofo Próximo produto, gente, ó Da mesma forma Bem embaladinho no saquinho Ele já é um saque maior Aí vem aqui as informações, ó Pedindo a cor black tamanho 2XL Que é, gente, uma jaqueta Ó, gente, é uma jaqueta dessas de couro fake, ó Preta De manga, ó Olha esse detalhe da manga, gente Que coisa mais linda E aqui atrás tem o zíper, ó No punho ela é assim Tem detalhe no pescoço Aí tem o zíper, ó Muito linda Vocês estão vendo? Ela é cheia de detalhes, ó Aí aqui é a mesma coisa E o punho que você pode abrir e dobrar a manguinha Gente, ela não é daquelas jaquetas compridas É daquele modelinho mais perfeito, sabe, ó E aí você pode usar abertinho Que é o jeito que eu mais gosto de usar, ó E dentro ela é toda forradinha, tá vendo? Gente, maravilhosa E preço super, super em conta por jaqueta, tá? Eu peguei tamanho 2XL Porque eu gosto que ela fique mais larguinha Eu não gosto de jaqueta me incomodando, tá? Mas, gente, maravilhosa Essa jaqueta Fiquei encantada com ela E pedir lá, gente Vale muito a pena você comprar roupas de frio nesse site Porque são muito mais baratas do que você comprar aqui no Brasil, gente Então eu amei essa jaqueta Também vou deixar o link dela aqui abaixo pra você Vamos comprar jaqueta na Zafo, gente A jaqueta jeans que eu mais amo da minha vida Que ela tem um buraco no cotovelo Ela é de lá E eu já mostrei ela em vídeo pra vocês É a coisa mais linda, sério, vai lá ver Vamos para o próximo saquinho Ó, mais uma peça no saquinho E esse daqui, gente Ah, isso é muito, muito lindo É bom que eu dou até uma dica pra vocês, ó Eu pedi esse macaquinho aqui, ó Ele é pretinho Tem essa manguinha que fica assim Aí aqui embaixo tem o elástico, ó E tem o shortinho aqui que tem renda, tá vendo? Não dá pra ver bem no vídeo, né? Vou tentar deixar a foto aqui do lado pra vocês também E, gente, eu comprei esse macaquinho aqui No tamanho Acho que foi... deixa eu ver aqui No tamanho 2XL, gente E ele ficou super, super larguinho pra mim Assim, não é um largo que não dá pra usar, sabe? É um larguinho, assim, que eu consigo usar Mas que dá pra pessoas muito maiores usar Olha o tamanho do elástico, gente Ele fica... ele estica super Dá pra uma pessoa tamanho 50 usar Eu sou 42 e dá pra uma pessoa tamanho 50 usar, assim Sem dúvida, sabe? Ele é muito lindo E é uma ótima opção plus size aí pra vocês Então lá, realmente, as peças têm o tamanho certo, sabe? Não é aquele 2XL que é P Então, compensa demais, ó Aqui embaixo ele tem essa rendinha Tipo um guipir, super fofo, ó Tá vendo? E ele é assim, todo pretinho, shortinho, gente Eu vou usar bem larguinho Ficou bem larguinho Mas aí dá pra usar Até bom que eu não gosto de coisa me apertando muito, ó E aqui tem a alcinha, tem regulador Tudo certinho, gente O tecido dele é ótimo Não é aquele tecido de chifom que esquenta, sabe? Vamos pra mais uma peça Também, ó Como eu falei pra vocês Tudo, tudo no saquinho, gente Muito, muito capricho, sério Muita organização Eu amo E essa próxima peça, gente Eu peguei suja pra botar no saquinho aqui Pra mostrar pra vocês, eu confesso Porque desde o dia que chegou Eu tô usando sem parar Sinal que eu gostei muito, né, gente Que é uma bomber, ó É essa bomber aqui Ela é branquinha E tem esses É, esses É, como é que chama? Esses prints de flores, ó Olha isso, gente Ela é toda branquinha Aí o punho dela é listradinho, ó Aqui na golinha também é listradinho Ó E embaixo também é listradinho, gente Olha Eu vou tentar fechar pra mostrar pra vocês Agora vai dar pra vocês verem melhor Ela é assim Olha a estampa dessa bomber, gente Que coisa mais maravilhosa Atrás também, ó Ela é assim Tem borboletas e flores E, gente Olha aqui O zíper dela Que coisa mais linda Olha isso Tem pedrinhas, olha É muito linda, gente Eu tô apaixonada Estou usando demais Muito, muito a pena O tecido dela, gente Não é também Aquele tecido quente, tá? Um tecido que você pode usar, assim Mas dia a dia e tal Eu gosto de usar com tênis Short, calça Com uma blusinha por baixo Fica linda, linda, linda Super estiloso, gente Eu amei demais Desde o dia que chegou Eu tô usando sem parar Inclusive Ela está suja Eu preciso ir pra lavar, ó Tudo bem Deixa também o link dela aqui abaixo Pra vocês irem lá ver Porque eu lembro que eu pedi ela Porque tava na promoção Aí eu falei Ah, vou pedir pra ver E aí, gente Sério Foi uma das peças que eu mais amei Mas tô usando De todas essas Que chegou aqui Agora o que eu peço desse sacão aqui Gente, ó É um acessório Que veio em outro saquinho, ó Super bem embalado Que é, gente Um cinto Um cinto que é a coisa mais maravilhosa do mundo, ó Ele ainda tá embalado aqui, ó Tá vendo? Mas ele Vou mostrar pra vocês aqui É aquele cinto Que fica duas civelas Vocês já devem ter visto por aí, ó Fica duas civelas assim, ó Sabe? Só que, gente Olha o tamanhozinho desse cinto Queria, né Ter essa cintura aqui Mas, infelizmente, não temos Então eu vou ver se eu consigo vender ele Posso ir comprar um outro e tal Vou ver o que eu faço Eu posto lá no Desapego, tá? Desapego é um Instagram Que eu revendo as coisas Minhas coisas que eu não uso mais e tal Então pode ser que eu venda ele lá Ele é muito lindo, gente A qualidade desse cinto é impecável Eu ainda quero achar um cinto assim Que seja maior Mas eu acho que da China É meio complicado mesmo, né? Olha aqui os detalhes da fivela É muito lindo Um couro super bom também E ele, gente É o silver, tá? Que é o prata, né? Tinha dourado também Gente, é maravilhoso, sério Olha os detalhes desse cinto É impecável de tão lindo Infelizmente É muito pequenininho Mas eu vou tentar Achar o maior Que eu quero muito, muito Esse cinto Então, assim, ele deve servir Para as meninas que usam É... No máximo 38p, sabe? Então... Mas é lindo, gente Vale muito, muito a pena A qualidade é, assim, espetacular mesmo Todas as peças da Azaf Tem a qualidade maravilhosa Vocês sabem que eu sempre comento isso aqui E não é porque eu ganhei, não É porque realmente a qualidade é top, gente Maravilhosa E agora vamos para o próximo saco Que tem duas coisas Mais duas coisas Daquele jeito, né? Babadeiras Vou começar mostrando para vocês Uma das coisas que quem me acompanha sabe Toda vez que eu mostro Recebido da Azaf É uma das coisas que eu mais gosto De comprar lá Porque eu falo para vocês Que a qualidade é a melhor De todas De todos os sites da China Quem é? Quem sabe o que é? Que é o que, gente? Bolsa, né? Lógico Todas as minhas bolsas, assim, da China São de lá Porque é a melhor qualidade de bolsa Que tem em sites da China Gente, a bolsa chega exatamente igual a foto A qualidade é impecável E dura demais Sério Eu tenho bolsas aqui super antigas de lá E também vem um saquinho, ó Fora que veio toda embalada em plástico bolha, né, gente? É porque eu que tirei E vieram dois sacos Se vocês puderam ver Que é para não ser taxado Então mandaram dois, tá? E aí, gente Olha essa bolsa Olha essa bolsinha Que coisa mais linda Ela é cheia desse tassel aqui, ó Em cores, assim, mais quente colors E ela é tipo de palha, gente Olha É muito linda A alça dela é assim, ó Toda dourada, ó Muito pesada, gente Uma qualidade, assim Realmente muito boa Olha aqui a corrente Como é linda Lindíssima Ela não é tão grande, gente Eu adoro esse tipo de bolsinha Para pendurar na lateral, assim Aí você abre aqui na frente, ó E olha isso, gente Ela é vermelha O dentro tem um bolsinho aqui E aqui você prende, ó Melhor qualidade de todos os sites Que eu já vi da China vendendo bolsas, gente Eu já comprei várias bolsas no AliExpress e tal E nenhuma tem a qualidade tão boa assim Eu vou deixar também o link dela aqui embaixo para vocês Olha Apaixonada E a próxima coisa que chegou de lá, gente, ó Vem aqui, ó Super bem embalado Olha isso, gente Olha esse plástico Esse daqui Não tem como mesmo acontecer nada, ó E aí, gente É o quê? Um calçado Deixa eu tirar aqui para mostrar direito Ó Vem assim, ó Tudo Um... É... Cada par embalado nesse saquinho de feltro, gente É uma sandália, assim Maravilhosa Vem um cheirinho forte? Vem Mas é só você pôr no sol um pouquinho que sai, ó Eu comprei essa sandália aqui Vou tentar deixar a foto aqui para vocês também Que eu não sei se eu vou conseguir mostrar, né, direito, ó Mas ela é assim, uma flat form preta E você amarra aqui na perna, ó Tem também aqueles tasselzinhos, ó Ela é assim Ó Ficou lindíssima no pé, gente Eu amei, amei Sério, muito linda Eu comprei uma no Brasil Meio assim, da sonha dos pés Uma nude Mostrei no Instagram para vocês E, ó Comprei essa daqui lá É maravilhosa Eu calço 37, gente Aqui no Brasil E lá eu peço sempre 39, tá Que é o 37 de lá Eu já tenho um vídeo aqui no canal Ensinando a comprar calçadas da China Eu dou várias, várias dicas Tá super completo Realmente você não vai mais ter dúvidas Então eu vou deixar linkado aqui É um vídeo bem antiguinho, meu Mas, assim Você consegue comprar sem dúvida, sabe Então eu calço 37 aqui E lá eu compro 39, ó E fica perfeito, tá, gente, ó E ele é assim Tipo um veludinho, ó Tá vendo? Gente, é incrível Também tem a qualidade impecável, gente Olha os dois E ele é bem pesadinho, ó Maravilhoso, gente Tinha outras cores Se eu não me engano Tinha caramelo também Mas eu pedi a preta Que eu fiquei apaixonada E ficou lindo no pé E esse futunzinho aqui Que é normal Não tem jeito Calçado sempre vem com a cheira Eu não sei porquê É só você deixar lá no sol À tarde, um dia Que resolve, tá? Então é isso Esse foi o vídeo de recebidos lá da Zaf Gente, eu amei tudo Tô tão apaixonada Lembrando que os links De cada um dos produtos Que eu mostrei Vão estar aqui embaixo Tá? Ignorem o galo Cantando Aparecendo no meu vídeo Então o link De cada um deles Vai estar aqui no box Pra vocês Irem direto Tá? Direto pro produto Lá no site Ver o preço Sempre entra em sale Que é a promoção do site Então você sempre consegue Comprar em liquidação Esses produtos e tal E é isso, gente Eu amei tudo E realmente é um site Que tem muita, muita Coisa de qualidade Vale muito, muito a pena Tem makes lá também Então eu já comprei paletas lá Maravilhosa de sombra E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que eu não fui taxada, tá bom? E as coisas chegam assim bem rápido É o parâmetro da China Eu não fui taxada Eles mandaram em dois pacotes Todas essas coisas E assim, eu nunca sou taxada na Zaf E chega assim Em um prazo bem legal E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Não deixe de clicar em gostei aqui Pra eu gravar mais vídeos assim pra vocês E se você não for inscrito ainda Se inscreve aqui abaixo Pra gente chegar em 80k E vamos ter surpresa neste canal Tá bom? E é isso Um grande beijo E até a próxima Tchau